A CIDADE NO BRASIL Nunca penso em lutar pra provar nada pra ninguém. Acho que eu faço isso porque eu amo isso. Eu tenho um estilo de luta que agrada os fãs e os promotores. Eu aprendi a lutar sim, não é um estilo que eu faço pra agradar, mas sim eu mexo no natural. Então acho que com certeza as pessoas sabem que quando eu estou lutando, eu sou um cara que sempre busca um nocaut, sempre busca uma vitória. O meu grande foco é isso, estar sempre entre os melhores. A gente fica pra ser oito lutas, então eu espero poder voltar ao topo e ter a chance de disputar o novo cinturão. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.